e chore com os que choram, então tenha essa sensibilidade, tenha compaixão mediante o sofrimento do outro, a luta, o problema que a outra pessoa está vivendo, as mazelas de alma que ela esteja enfrentando, se alegre com ela quando ela receber Jesus e chore com ela mediante a dor que ela esteja vivendo, ok? Não crie nas pessoas também falsas esperanças, falsas expectativas, dê apenas as verdadeiras boas novas de Jesus de Nazaré, outra coisa importante, lembre-se de que o novo convertido pode não ser espiritualmente maduro agora, mas dê tempo a pessoa para que ela cresça e floresça no Senhor, ok? Não fale também sobre o inferno já logo de cara e o fogo eterno imediatamente, mas um pouquinho mais para frente, nem apresente versões simplificadas sobre prosperidade, como se o dinheiro fosse o mérito para atrair as pessoas ao reino de Deus, não! Ensine o básico do evangelho, a vida e obra de Jesus de Nazaré, isso é ótimo para começar a falar acerca da salvação e do salvador, Jesus de Nazaré é o nosso Senhor, ok? Evangelize sempre com o coração correto, com motivações puras, porque essa é a verdadeira técnica e dica para evangelizar, é fazer o certo com a motivação correta, a motivação pura e honesta diante de Deus e diante dos homens, as pessoas percebem motivações puras e motivações escuras, se você realmente se importa com a pessoa, ou se a pessoa é só mais um número para você, ok? Lembre-se, você não é melhor que um negociante se estiver orando apenas por motivos financeiros, os motivos financeiros não podem ser os motivos para a pessoa se aproximar de Deus, ou para você conduzir as pessoas a Deus, não! Você não está mercadejando a palavra, você não é um negociante do evangelho, não! Tenha motivações corretas quando estiver evangelizando, ok? E oitava dica, tome muito cuidado com os zombadores, sempre haverá zombadores do evangelho, então, para que tentar evangelizar quem vive zombando do evangelho? Se você percebe na pessoa zombaria, a pessoa é zombador, está ali só zoando com a tua cara, zombando, isso aí é um estado terrível de alma, não adianta ficar batendo boca, arrumando confusão, se a pessoa é zombador do evangelho, aí é só orar mesmo, não adianta ficar perdendo tempo com essas pessoas, ok? Então, para que tentar evangelizar quem vive zombando do evangelho? Não faça isso, invista seu evangelismo em quem dará crédito à pregação, em quem poderá crer no Senhor Jesus Cristo para salvação. Olha o que diz Provérbios 9, de 7 a 8, O que repreende o escarnecedor, afronta a toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreenda o sábio e amar-te-á, ok? Então, busque pessoas que realmente dê crédito a essa coisa maravilhosa, essa obra maravilhosa de Jesus de Nazaré. Jesus não perdia tempo com quem não queria ouvi-lo, simplesmente falava a verdade, a realidade dos pecados das pessoas, e não ficava insistindo todo o tempo para salvá-los. Alguns dos religiosos eram fanáticos, que foram aqueles que foram responsáveis pela sua crucificação, só vieram a crer nele depois da sua morte, alguns deles, outros continuaram com o coração duro diante do Senhor. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, de 36 a 38, ok? Não perca tempo com aqueles que são zombadores de Deus. A nona dica que nós queremos dar é evite o linguajar evangeliquez, ou seja, fale de maneira clara e objetiva. Várias vezes nós falamos sobre isso, seja claro, objetivo e simples. Evite o evangeliquez, são esses termos evangélicos, gospel, que a pessoa comum que não está no nosso meio não vai entender. Então, é unção, é óleo, é vaso, nada disso, querido. Use palavras simples, de maneira clara, de maneira objetiva, para que o seu evangelismo seja mais eficaz. Por exemplo, varão, tu é vaso. A pessoa não vai entender, vai imaginar um vaso de barro. Não use essas terminologias, ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo desse evangeliquez. Varão, Deus está te dizendo que tu é ovelha, chamado de trás das malhadas, Ele quer te separar e te usar nessa terra, vaso. Crês tu nisso? Quer dizer, a pessoa não sabe o que é de trás das malhadas, porque nunca leu isso na Bíblia. Não sabe o simbolismo da ovelha. Não sabe o que é varão. Não sabe o que é vaso. Então, nós evangélicos, vamos entender o que essa frase quer dizer. Mas será que o não crente vai entender? E a resposta é não. Então, em vez disso, fale assim. Meu amigo, Deus me enviou até você para te falar da mensagem da salvação. Creia nele para obteres a vida eterna. Deixe-me falar um pouco mais acerca de Jesus, o Salvador. Seja claro, seja objetivo, seja simples, sem chorumelo, sem floreios evangélicos, evangeliquês, linguagem gospel evangélica. Não. Seja claro, objetivo, uma linguagem que toda e qualquer pessoa vai entender, até uma criança vai compreender. Ok? E a décima dica que nós queremos dar é tente praticar o evangelismo diariamente, mas com naturalidade. Ou seja, não perca as oportunidades, querido. Diariamente, Deus vai te enviar pessoas que estão sofrendo, padecendo, com diversas mazelas de alma, mazelas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho. Tente praticar o evangelismo diariamente, a nossa décima dica. Mas evangelize com naturalidade. Peça essa graça de Deus. Use termos bíblicos na linguagem cotidiana das pessoas. Assim, você vai adquirir o hábito de falar de Deus com naturalidade, com eficácia e com capacidade de impactar o máximo de pessoas possíveis. Comprometa-se em estar sempre falando de Jesus, seja no táxi, no ônibus, a pessoa sentou do teu lado, sentou perto de você. Irmão, evangeliza, abra tua boca, que Deus quer encher, Deus quer te usar poderosamente. Às vezes, uma frase que você solta, aquilo impacta a vida das pessoas. Jesus te ama, Deus te abençoe, que Deus restaure os teus sonhos, use frases de efeito, frases que têm um cunho bíblico impactantes, porque às vezes elas vão ser as portas que vão abrir portas para você falar de Jesus diariamente com naturalidade na vida das pessoas. Lembre-se, ninguém pode discutir com o que você já experimentou e tem experimentado em Deus. As experiências são muito importantes. É claro que a palavra é mais importante, mas as experiências com Deus também são super importantes na nossa vida e não há argumentos que derrubem aquilo que você viveu em Cristo. Vive em Cristo, pregue em Cristo, pregue a palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. Pratique o evangelismo, estude a Bíblia, ore e se aperfeiçoe diariamente, cresça no conhecimento e na graça de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Pratique o evangelismo, estude a Bíblia, ore e se aperfeiçoe sempre a algo que nós podemos aprender, a algo que Deus pode nos ensinar, as situações evangelísticas que Deus pode nos colocar, cresça no conhecimento e na graça de Deus. Ok? Faça a sua parte hoje, querido. Não deixe para amanhã aquilo que Deus espera que você faça hoje, porque se você quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo na vida de muitas pessoas e até na sua própria vida. Ok? E de por todo mundo, lembre-se do grande condicionamento de Marcos 16,15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E em tudo isso nós falamos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok? Só o Senhor é Deus. Deus é quem efetua em vós. Deus é quem efetua em vós. Tanto o querer, o desejo, promove o desejo de evangelizar, bem como o efetuar. A realização te capacita a ser um ganhador de almas, um evangelista, segundo o coração de Deus. louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que essas dicas, essas técnicas e dicas para evangelismo sejam uma bênção na sua vida. E lá no céu, onde isso nós vamos nos encontrarmos, apenas aqui, através das redes sociais, você me procure aqui na terra ou no céu e vai dizer que graças a Deus por esse vídeo, esse vídeo impactou a sua vida e transformou a sua história e através da sua vida a história de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos orar pela vida daqueles que nos ouviram através desses vídeos, que ensinam técnicas e dicas de evangelismo. Pai, é o Senhor quem convence do pecado a justiça e do juízo. Mas é o Senhor também quem capacita, Pai, as pessoas a pregarem o evangelho. Deus convença pecadores da necessidade da salvação, convença o teu povo da necessidade da pregação do evangelho e abençoa os teus filhos com graça, com sã, com poder, com o teu favor, para o louvor da tua glória, usa poderosamente vidas e mais vidas, ó Deus, para a conquista das almas, para a expansão do reino de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga-nos nas redes sociais, nosso Instagram é Instagram, arroba, PRGIO, P-R-G-I-O, e o nosso Facebook é facebook.com barra Meditando em Deus. Ali nós temos frases, estudos bíblicos, os nossos vídeos devocionais, siga aí, curta o nosso videozinho, seja nosso, entre no nosso canal, permaneça aqui conosco, dê um joinha aí no nosso vídeo, e que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.